O Banco Espírito Santo anunciou um prejuízo de 3,57 mil milhões de euros relativo ao primeiro semestre de 2014. Trata-se do maior prejuízo de sempre registado pelo banco. Em 2003, os prejuízos alcançaram 237,4 milhões de euros. Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, o banco justificou as perdas com fatores de natureza excepcional, fim de citação. Um tribunal de Luxemburgo aceitou o pedido de proteção contra credores apresentado pelo grupo financeiro Espírito Santo, o maior acionista do Banco Espírito Santo.